Palmeiras, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Filho da puta Salve rapaziada, tamo aí Depois de 4 meses esperando logo um clássico E eu tô aqui com ele, aqui ó Vamos fazer um react Lembrando que a gente tá tudo safe do Corona, tá ligado? Tamo tudo de boa Por isso que a gente se reuniu aqui, só 3 pessoas E vou falar com ele aqui Pepe, rapidinho o palpite pro jogo de hoje Como é que tá a emoção aí? Salve rapaziada, emoção né Veio de novo Palmeiras, tava com saudade E cara, sempre positivo 3x1 Palmeiras, vamos afundar esses caras Eu vou chutar 2x0 Aqui o menino Alan, quanto Alan? 2x1 Palmeiras 2x1 Palmeiras? Pô, tomar gol é foda hein Aí o William Puta que pariu Meu amigo Meu Deus do céu, ouvir essa bola ali Nossa Ai papazinho Puta que pariu mano Que bolão William Que bolão pai Traz em cá Pelo amor de Deus Que que é isso Caralho, que que é isso Caralho Tá no cu Eberton Porra Corta caralho Mano, deixa o Manu subir sozinho mano, lá atrás mano Tá no cu velho Olha isso, olha mano, olha Ex bate anos Vai Oh A final Tá final É é We call Well We E agora eu vou de início, mano. Toda vez os homens que for de início besta, mano. Puta, eu juro direitinho, eu tô mal no cu, caralho. Ficou. Ficou. Tá ligou. Ah, ah! Porra, mano. Porra, como eu disse, é assim. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Caralho, que zica da porra. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Olha aí quem vem, olha quem vem. Ah, não. Esse time é muito zicado. O jogo é sério. Precisa benzer todo mundo, mano. Precisa benzer esse time todinho, cara. Vai entrar essa porra desse bosta agora. Pegou uma prancheta e tá ali. Não, vai ir tomando. É muito azar pra um time solo. Vai entrar essa merda desse jogo barbosa agora. Vai se enfrutando. E o Pedrinho... É muita zica pra um time solo, cara. É muito azar pra um time solo, cara. É muito azar pra um time solo. Pelo amor de Deus, vai entrar essa bosta desse jogador agora. Caralho, chega! Olha a vontade, olha a vontade do Palmeiras jogando. Ele bateu pro gol. Não dá, mano. Não dá, velho. Aqui não tem esse tempo não, mano. É isso, rapaziada. Final de primeiro tempo. Felizmente, tomamos aí 1 a 0. Vamos ver se melhora. Quer que melhora, Pepe? Cara, tem que melhorar, velho. Porque se piorar, velho... É, vamos ver. Porque tá difícil, hein, Palmeiras. Tá difícil. Mas vai melhorar. 2 a 1, Palmeiras. Vamos lá pro Bruno e... Ahhh! Vamos chutar no gol. Vamos esquentar esse boca de caçapa. Hahaha... Bora. Chega, repara. Pura aí, aqui no meio, quem bate pro Tava! Que fabulho, é muito azar, velho. Esse, olha esse boca de caçapa. Ele salva, velho. Que defesa. Que defesa. Certo, lá não. Pai, caralho! Veiguinha, bola, papai. Leiluia, hein, Veiguinha. Veiguinha, botou quase um gol. Entrou o Veiga também, né? O time do Palmeiras chegando, arrumou bem. O Luiz Adriano pra batida do Rafa. Desgraçado, tá pegando tudo, mano. Passou, passou, passou. Que pariu? Vamos, vamos! Ah, mano, tá tão malucudo. Esse queixudo tá foda, velho. Queixudo! Pega a bola, mano. Vocês tão ganhando, mano. Caralho, olha o Tiogo, mano. Vocês tão morrendo. Ah, não é possível, cara. Caralho, não é possível, velho. O que a gente tem desses momentos. Ah, que isso? Caralho, mano, ele não deu falta. Ah, tá de sacanagem, vai te fumeio, velho. Tem 800 mesmo, aparece um pra jogar, velho. Tá tudo escondido, velho. Tá tudo escondido, esses filha da puta. Ó, caminha pra caralho, não aparece um. Tá tudo lá no meio. O mundo contra o Santo Abreque tem um ponto a mais. Sobe o Felipe. Parabéns pra mim. O Corinthians, assim, adianta. Tenta impedir que o Palmeiras... Se consegue foder, eu já tá fudido, já, mano. Jogo já vai caminhando pra 54, 53 e meio. Rafael, prazo, olhou pro relógio. Jogador... Ah, no cu! Tenta. Tenta.